Será que alguém explica a nossa relação? Um caso indevido, mas a nossa paixão Adore seu perigo, deixe demais comigo Mas não te entrei em ações Se você quiser Podemos ser um caso indefinido ou nada mais Apenas bons amigos, namorar, casar, ter filhos Passar a vida inteira juntos E mais saber se o dia seremos nós Nem é mesmo pra acabar nossa voz Um minuto, uma hora, não importa o tempo Se estamos sós Se você quiser A gente casa E mais saber se você quiser E mais saber se você quiser Ö... Tá nois Você vai até amanhã de manhã Vamos mais uma? Vamos mais uma?